Vem fazer o que aqui? Cliente novo? Não tem que te dar satisfação de nada. Ah, tem sim. Você vai me dizer agora quem você veio ver. Tô na farmácia. Tô vendo que tem promoção de água oxigenada. Eu não tô com tempo pra brincadeira, não. Tempo é o que você mais tem, desocupada. Você veio fazer o que aqui? Vem atrás do Olavo? Não, minha filha. Pode ficar com ele. Sobra do meu prato. Você se merece. Olha aqui, eu vou chamar a polícia. Chama. Agora quem vai sair daqui direto pra delegacia não sou eu, não. O que você... Peraí, peraí. Você veio aqui pra prejudicar o Olavo? É isso? Eu vou dar uns conselhos pra esse pessoal da reunião. Eu vou contar todos os pobres desse teu noivinho. Coisa que nem tu sabe, mó creia. Ok, barra essa mulher. Ela quer tentar invadir a reunião. Faz alguma coisa? Eu vou chamar o segurante. Eu chamo o Fred. Depois que eu detonar o Olavo, nem você nem ele vão apitar mais nada aqui. Só se você passar por cima de mim. Me larga. Vai fazer o quê? Vai me bater? É isso? Quer pagar pra ver? Quero. É o que eu mais quero. Prostituição não dá cadeia, mas agressão dá. E deixa com o olho bem roxo, vai? Olha que não pede que leva, hein? Bate, vai. Assim, quem sabe, você até sobe no meu conceito. Porque o que eu tô vendo aqui na minha frente é uma mulherzinha covarde, vingativa, vulgar. Você é rélis, Bebel. Mas não é porque você é prostituta, não. É porque você é capaz de destruir a vida do Olavo só porque você tá com dor de cotovelo. Você é o pior tipo de gente que existe. Você é mesquinha, baixa, pobre de espírito. Tira essa vagabunda daqui. Ela que invadia a reunião. Faz alguma coisa. Abafa o caso, Fred. Não, meu Deus. Vamos ao último item da pauta, que é a escolha do novo diretor de operações. Cargo vago desde o afastamento de Daniel Bastos e ocupado interinamente por Lorival Barbosa, que é da nossa área técnica. Estão abertas as indicações. Bom, eu gostaria de indicar o Olavo Novaes. Um nome conhecido de todos aqui. Um executivo antigo na empresa. Conhecedor de todas as áreas e atividades do grupo. Como se exige do ocupante da diretoria de operações. Além disso, na minha opinião, o Olavo é um administrador moderno, sintonizado... Também, Xavier. Também, também, também. Como o Lutero disse, todos nós aqui conhecemos o Olavo, assim como você também. Bem, alguma outra indicação? Eu não nego as qualidades do Olavo, mas eu acho que o Barbosa tem saído muito bem na diretoria durante a interinidade. Eu acho e proponho que ele seja efetivado no cargo, evitando que haja outras mudanças de orientações em tão pouco tempo.